Eu sou ostentador, gosto de gastar com as gatinhas Gosto de fazer minhas festinhas, isso é crime, é ruim Aqui nós não tem certeza de nada A única certeza que nós tem é que quem tá pagando tá dormindo Gastei mais de 300k, isso só nessa noite Pode acabar o mundo porque eu faço história Hoje eu vivo pra caralho, né? Modelo fotos, só vem caminhar Pra te trazer a gata e trazer as folhas Revoca, claro cê tá convocado Ajuda, faz a fila e vem as quatro Procura, hoje nós tá desse lado Festa, modelo, peito certo, tá dar nada errado Achou que era festinha do NJ, mas é do magnata De gola em gola em tacinta, se elas ficam peladas Hidromassagem recheada de siliconada Vai ter disputa ou limpo pra elas renomadas Como tem que ser, esse é meu instinto Essas que é do job não merece meu sorriso Eu tô valendo mais que esses comédia sem destino Gastando dinheiro na balada de granfino Troco um papo, cê não viu que eu tô trampando De segunda a domingo, SP tô bagunçando Cola com a quadrilha e fala mal dos boy Que não viveu nossa vivência porque nóis é nóis Cafeta da mídia, é o Odila Rocando com as gringas de biquíni na piscina Essa é minha vida, virou rotina Fabricar dinheiro e gastar com as prevertidas Cafeta da mídia, é o Odila Rocando com as gringas de biquíni na piscina Essa é minha vida, virou rotina Fabricar dinheiro e gastar com as prevertidas Revoca, claro cê tá convocado Ajuda, faz a fila e vem as quatro Procura, hoje nóis tá desse lado Festa, modelo, peito certo pra dar nada errado Revoca, claro cê tá convocado Ajuda, faz a fila e vem as quatro Procura, hoje nóis tá desse lado Festa, modelo, peito certo pra dar nada errado Aê, Guinfankson Ativou o lado do chucru mesmo Lançou mais uma bomba Aê, Guinfankson Aê, Guinfankson